Seu Milton estava dando uma ração dos animais tudo trocada, estava dando uma ração de gato para cachorro, de cachorro para gato e tudo dando uma ração de um para outro, mas ele falou também que só tinha uma ração, que era a ração de gato e ele dava essa ração para os gatos e os cachorros. Dessa forma, alguns seguidores do Alizeu acabaram achando muito estranho e se comovendo e agora deram um saco de ração para cachorro, para que assim o seu Milton possa agora dar a ração balanceada, tanto para o cachorro quanto também para o gato. Agora ele tem ração para gato e também tem ração para cachorro. Dessa forma, ele vai poder alimentar os cachorros e os gatos. Bem, mas segundo ele disse que dava tudo misturado, a ração com feijão, resto de comida, dessa forma alimentava tanto o gato como também o seu cachorro de estimação. Então, dessa forma, ele com certeza, através da dica do Alizeu Silva TV, ele vai alimentar agora os cachorros e os gatos só o mesmo, com a ração apropriada para tanto o cachorro quanto também para o gato. E dessa forma a gente vai acompanhando tudo isso, porque não pode. A gente também dá a ração do gato para o cachorro, claro que eles comem, mas não é muito bom. Isso pode interferir tanto no pelo quanto também na saúde do animal. Dessa forma, segue-se aí o seu Milton cuidando dos seus animais de estimação, os quais ele gosta muito. Tanto do cachorrinho quanto também daqueles gatos, os quais ficam lá no terreiro dele. E dessa forma, seu Milton agora tem a ração para o cachorro e também para os seus gatos. Tanto do cachorro e também para os seus gatos.